Olá, meu nome é André Santanque e o nosso propósito nesse vídeo é mostrar para vocês uma implementação de serviços usando a Fast API. Essa apresentação é parte de um passo a passo que eu estou desenvolvendo, onde eu estou saindo de um serviço de recomendação feito na forma de um componente em Orange e eu quero transformar isso num serviço. E aí no meio desse processo, uma das coisas importantes é entender uma forma muito simples de se implementar um serviço. Então nesse vídeo eu não vou entrar muito no foco dos componentes em si, vou falar apenas do serviço Fast API. Então antes de entrar no Fast API, eu recomendo que vocês assistam um vídeo anterior que eu vou colocar aí nas indicações, onde eu explico a arquitetura de serviços, serviços REST especificamente. E o Fast API é uma API para implementar esse tipo de arquitetura. Ele é um serviço que serve para você construir serviços na forma REST. Então, desculpe aqui o slide, está errado. Na verdade, eu devia falar que é o estilo arquitetural em camadas. Não tem de um banco de dados. Mas apesar de que isso pode ser aplicado ao contexto de banco de dados, eu quero falar sobre o estilo arquitetural em camadas. O estilo arquitetural em camadas é, e aí agora a gente está falando de um segundo estilo arquitetural, porque isso está inserido dentro de um curso de componentes, ele é um estilo arquitetural em que você organiza, você organiza os elementos, os componentes que estão conversando entre si, na forma de camadas, que elas são independentes e se comunicam. Então, se eu estivesse pensando em uma arquitetura de banco de dados, como exemplo, que é um exemplo de como eu teria essa arquitetura, eu posso imaginar que eu tenho um conjunto de aplicações que acessam um banco de dados, um sistema gerenciador de banco de dados, que por sua vez acessa um banco de dados. Então, eu posso imaginar que aqui eu tenho como se fossem três camadas, está certo? A aplicação está ali, ela só vê o banco de dados, ela só conversa com o banco de dados. E o banco de dados, por sua vez, o gerenciador de banco de dados. E o gerenciador de banco de dados, por sua vez, só conversa com o banco de dados. Então, existe uma separação, uma distinção entre as camadas. Existe uma arquitetura que a gente chama de cliente-servidor que segue essa mesma lógica. Você pode ter o cliente numa máquina rodando, a rede no meio do caminho faz a comunicação, e você tem um servidor que pode ter camadas internas, como um SGBD e um banco de dados, por exemplo. Nesse sistema, que é um sistema que a gente vai estudar aqui no FastAPI, é um sistema para serviços, a aplicação envia uma requisição para um servidor e recebe o resultado. Está certo? Essa requisição poderia ter sido feita diretamente ao banco de dados, mas também pode ser feita a um servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação, muitas vezes, tem embaixo dele um servidor de banco de dados que acessa um banco de dados. No exemplo que a gente vai ver aqui nesse vídeo, a gente vai simplificar um pouco essa arquitetura, tirando a parte do banco de dados, senão eu teria que explicar mais uma coisa. Então, você pode imaginar que a minha aplicação cliente conversa com uma aplicação servidor usando essa arquitetura cliente-servidor. O interessante dessa arquitetura em camadas é que eu poderia ter um maior número de camadas. Por exemplo, é muito comum eu ter sistemas onde eu tenho um cliente lá em cima, tem uma camada de negócios aqui no meio, que é uma outra máquina, então o cliente se comunica com essa camada de negócios, e essa camada de negócios pode, por sua vez, se comunicar com uma outra camada, que é a que tem o banco de dados. É como se fossem, então, três camadas. O cliente só fala com essa daqui, e essa que vai falar com a de cá. Está certo? Bom, então, na verdade, eu fiz uma apresentação bastante resumida dessa arquitetura de camadas. Ela tem uma série de vantagens que depois eu posso apresentar para vocês. Mas aqui eu quero, esse vídeo o foco é falar mais sobre o FastAPI, e eu queria mostrar o que tipo de coisa que a gente vai fazer aqui no FastAPI. Está certo? Então, basicamente, a gente vai imaginar uma arquitetura cliente-servidor. Então, eu tenho uma máquina, onde vai estar o meu cliente, que nesse caso vai ser uma página HTML com JavaScript, e supostamente em uma outra máquina, apesar de que a gente vai simular tudo aqui só no meu computador, eu teria um servidor que está implementado usando o FastAPI. Certo? Ok. Então, o FastAPI é esse framework que permite eu criar esses servidores que atendem no formato REST, e expõe uma API REST. Então, basicamente, o que o FastAPI vai fazer? Você vai imaginar que a gente vai estar trabalhando com um estilo arquitetural, que mais para frente eu vou entrar mais a fundo com vocês, que a gente chama de barramento. A ideia básica, imagina que eu tenho dois componentes, e eles estão separados entre si. Nesse caso, eu posso imaginar que eles estão em dois lugares diferentes fisicamente. E existe um cara no meio que a gente chama de barramento. Nesse caso, o nosso barramento vai ser a web, que é esse meio que faz a transmissão das mensagens. Então, o componente A, então, um dos desafios é como é que eu faço essa comunicação entre os dois. E no nosso caso, a gente vai ver que essa comunicação no barramento, que vai ser a web, vai ser feita pelo padrão REST. A segunda coisa é como é que eu represento esses dados que vão ser transmitidos. E no vídeo anterior, se você assistiu, eu falo que isso é um objeto que eu transfiro de dados, um data transfer object. Depois tem as interfaces. Como é que a gente representa essas interfaces que conversam entre si? E aí, nesse caso, a gente vai usar o padrão REST. Então, o serviço REST, o padrão REST, que eu detalho no vídeo anterior para você assistir, é um padrão web para você fazer essa comunicação de serviço. E, basicamente, como é que ele faz essa parte da comunicação? Ele vai usar aquela arquitetura cliente-servidor, só que ele vai usar o HTTP. Então, você vai fazer uma requisição HTTP, o serviço te entrega um resultado e retorna para o cliente. Certo? Então, o barramento que a gente está chamando aqui, que comunica os dois serviços, é o HTTP. Depois, esse objeto aqui, como é que ele é representado? Ele vai ser um objeto em formato JSON, que é um formato inspirado no JavaScript para a representação de objetos, e é ele que vai ser usado para a transmissão. E a interface, como é que é? A interface vai ser uma interface do protocolo HTTP, que tem as primitivas GET, POST, PUT, DELETE, e aí, novamente, eu recomendo que você assista o vídeo para entender como é que elas funcionam. Tá? Bom, aí, agora a gente vai ver como é que a gente usa o FastAPI para fazer esse serviço. Certo? Então, para isso, eu vou imaginar que eu tenho um serviço e eu quero que esse serviço faça duas coisas para mim. Então, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é o serviço eu vou mostrar primeiro ele sendo feito no FastAPI e aí depois você vai entender melhor. E esse serviço, basicamente, vai ter dois métodos. Um é o que a gente chama de Hello World. Ele só vai mostrar uma mensagem Hello World. E o outro é você dá um número e ele está indicado aqui, e ele vai calcular o dobro desse número. É basicamente isso que eu quero fazer aqui. Então, a gente vai ver isso no FastAPI. Para fazer isso no FastAPI, a gente vai ter que usar o VS Code nesse caso. Está certo? E esse serviço está lá no component to learn. Está certo? Então, você vai ter que entrar lá no endereço do component to learn. coloquei aqui o endereço no component to learn. Nesse endereço especificamente, deixa eu trazer aqui a pasta para vocês, onde que é a parte do basic, do component to learn. Aqui ele, vou abrir para vocês, então vocês vão entrar nessa página, component to learn service basic. E aqui vai ter um primeiro, um passo a passo de como você instala o FastAPI se você quiser instalar na sua máquina. Certo? E aqui eu vou entrar no folder FastAPI, onde está esse main aqui. Esse exemplo, eu trouxe ele para o meu VS Code. Então, você vai ver aqui que eu estou aberto aqui, entrei na pasta service, e dentro da pasta service entrei no basic e FastAPI, e vou abrir esse main. Então, o FastAPI, ele é um programa em Python, basicamente. Certo? E, ele, na verdade, é muito simples. Eu não quero que você se torne um expert em Python, mas eu queria só que você visse em linhas gerais, aqui existe uma função que é chamada de ReadHood, mas poderia ser Hello World, por exemplo. E ele mostra esse Hello World, basicamente. E, bom, eu poderia chamar ela de Hello World, eu acho até melhor. Então, vamos chamar ela de Hello World. Ok? Então, essa primeira função se chama Hello World, e aí, se a gente pensar no protocolo REST, você deve ter visto no meu vídeo anterior, você tem um endereço usando barras, não é? Então, você imagina que esse serviço vai estar em algum lugar na web, e aí você vai ter um endereço, barra, e aí você fala o serviço. Eu posso colocar aqui só, se o cara só colocar a barra e não sei qual é o serviço que ele quer, vai aparecer apenas Hello World, tá? Aí, aqui, vai ter um outro serviço, eu vou dar o nome de Double, que é melhor, né? Então, como é que esse serviço funciona? Então, você vê que no FastAPI, você só coloca um comentário em cima da função que você quer e ele converte aquela função num serviço web, e é isso que é interessante. Então, quando o usuário pela web chamar esse barra, ele vai chamar essa função e vai retornar para o cliente o Hello World. Por outro lado, se eu der um uma chamada, não acho que os dois são get, tá vendo? Eu digo, pode ser post, pode ser, e eu colocar barra double barra o número que eu quero, certo? Ele vai retornar para mim o dobro desse número, ok? Em JSON. Essa chave aqui, né? Está mostrando que eu estou retornando em JSON. Legal. Então, isso é um código em FastAPI e eu quis mostrar para vocês o FastAPI e eu escolhi porque ele é muito simples. Isso é um serviço. Como é que eu rodo esse serviço? Tá. Então, primeiro, eu estou supondo que você instalou o FastAPI. Aqui tem um, né? Você tem que instalar o FastAPI, está vendo? E aqui eu mostro como é que você chama o serviço, né? Então, eu vou abrir aqui um terminal. Eu estou no diretório, né? Olha só, eu estou no diretório. Deixa eu dar um clear aqui para não ficar esse monte de coisa. eu estou no diretório onde está o FastAPI. Na verdade, eu fui entrando no diretório. Não abro direto no diretório. Tive que entrar, né? Service, base, FastAPI. E aqui eu escrevo o que está escrito aqui, olha. FastAPI devman.pry.com.br What vai acontecer? Ele vai dizer para mim que ele tem um servidor rodando. Então, eu estou imaginando que isso é como se fosse um computador. Só que ele está rodando o servidor localmente porque é para teste. Então, ele tem um servidor rodando. E se você quiser, você pode abrir esse link do Dox, que eu recomendo, quando você abre esse link o que ele faz para você, isso é muito bacana no Office API ele já monta uma documentação dos seus serviços então por exemplo ele diz, olha eu tenho dois serviços get aqui, um deles é só barra e o outro é barra double barra um número, certo? aqui mesmo eu posso testar por exemplo, eu quero chamar esse barra, ok? então eu posso chegar aqui e botar try it out e aqui eu dou um ele mostra aqui que ele vai só usar uma barra e eu dou um execute aí ele vai mostrar aqui, olha hello, o outro isso seria equivalente a usar o serviço então o serviço se você olhar lá no é só o serviço é só o começo aqui sem o barra docs, tá vendo? é esse link, é o serviço é claro que quando você botar ele na web ele vai ter outro nome então se eu botar só um endereço como vocês estão vendo aqui sem botar barra mais nada é como se fosse o barra o raiz ele me mostra o hello world tá vendo? bacana o outro serviço é esse serviço deixa eu fechar esse aqui o outro serviço é esse double aqui o double ele recebe um número você tem que assistir meu vídeo anterior pra você entender tem um número que ele recebe e ele retorna o dobro então eu vou escrever aqui um número try it out e eu vou escrever aqui 15 tá? quando eu der um execute aqui tá? ele vai me mostrar um json com o dobro do número que é 30 se eu quisesse simular isso aqui eu faria barra double barra 15 né? e ele me retorna um objeto dizendo que o double é 30 então o que eu fiz aqui na verdade eu usei o FastAPI né? para simular aquela comunicação entre os serviços né? então essa comunicação que a gente viu aqui que tem um cliente nesse caso aqui o meu cliente é um cliente web né? ele faz um chamado para um outro carinha aqui que é o serviço que eu fiz no FastAPI e retorna o resultado certo? então fazendo um resumo do que aconteceu basicamente eu tenho esse cliente HTML né? que foi meio que produzido pelo vamos ver o serviço double por exemplo foi produzido pelo FastAPI mas poderia ser uma chamada do meu navegador direto como essa aqui certo? essa chamada HTML fez um get request e colocou no endereço como você pode ver aqui o meu pedido que é o número 15 certo? aí ele recebeu aqui na verdade está escrito 13 mas devia ter sido escrito 15 deixa eu ajustar aqui no slide está certo? ele recebeu o 15 aqui certo? ele recebeu o 15 então na hora que ele recebeu o 15 aqui não isso virou essa chamada aqui o número chegou aqui está vendo? a chamada double number que é o serviço chegou aqui para a minha função a minha função recebeu esse número e calculou o double e devolveu como um double certo? então o que isso significa? que isso voltou como um objeto JSON com o double 30 porque ele monta um JSON e isso é apresentado lá no resultado então foi basicamente isso que a gente fez aqui rapidamente com o FastAPI obrigado